A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Projeto, essa proposta tão bonita de viver a cada dia, conduzido, cheio do Espírito Santo de Deus. É assim que nós queremos caminhar. Pentecostes Diário Meditação Hoje quero, junto com você, perceber a poderosa ação do Espírito Santo que traz até nós a vinda de Cristo no sacramento da Eucaristia. A igreja vai nos ensinar que todos os sacramentos se realizam, são operados pela força do Espírito Santo. E mediante a Santa Eucaristia, o Senhor vem para nos fortalecer. Então, quando nós clamamos a força do alto, a força do Espírito Santo sobre nós, precisamos entender e aprender que Ele já dispôs para nós um grande meio de santificação, de fortalecimento na Eucaristia. Na comunhão, na participação da Santa Missa, na adoração ao Santíssimo Sacramento. Onde nós, seres humanos, tantas vezes frágeis, limitados, como nós sempre partilhamos aqui, nos deparamos com o sentido divino da nossa vida. Que Deus se fez homem, Deus se fez pão, para nos alimentar e para nos divinizar. Sim, pode parecer estranho, mas Deus nos quer fazer participantes da sua essência divina, da sua santidade. E deseja nos unir. A unidade que é também um grande fruto do Espírito Santo. Para comprovar isso, você pode pegar lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, vai dizer que aqueles primeiros discípulos do Senhor, que receberam a efusão do Espírito Santo, ali após o Pentecostes, eles eram unidos, assidos na fração do pão e na oração. Eles rezavam a missa juntos, porque esse é um grande fruto do Espírito Santo, nossa igreja, que há mais de dois mil anos. Porque nós estamos numa igreja que foi fundada pelo próprio Jesus. Tem caminhado e tem vivido nesse mover do Espírito, que nos une na Eucaristia. O Espírito nos leva a vivenciarmos o sacrifício de Cristo que se atualiza diante de nós, em cada celebração da missa, para que nós também sejamos capazes de nos ofertarmos, de sermos dom para o outro. É obra do Espírito e passa pela Eucaristia. Deus quis assim. Portanto, nós que desejamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser homens e mulheres de comunhão, de adoração. E aqui nós vamos também lembrar dos outros sacramentos, da confissão que é necessária para poder comungar bem. Mas é isso. O Senhor nos une por meio do Seu Espírito. Nos confirma, nos fortalece. Por meio dos sacramentos que são essa grande graça, esse grande presente de Deus para nós, através do Espírito. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, Tu que nos fortalece a cada encontro, a cada dia, a cada vez que nós suplicamos a Sua presença. Obrigado porque hoje o Senhor nos revela a necessidade de buscarmos a Tua presença por meio dos sacramentos. De experimentar em nós a força do Teu agir, a força que vem do alto e que nos alcança através dos meios que o Senhor quis dispor para o nosso bem. Queremos, Senhor, ser homens e mulheres eucarísticos. Queremos ser cheios do Espírito e, para isso, queremos buscar mais, cada vez mais, adorar, comungar, viver bem as graças que o Senhor dispõe para nós. Dá-nos esta graça, ó Espírito Santo. Modela cada vez mais o nosso coração, pela adoração, para a adoração, para que sejamos fiéis ao desígnio do Pai. Nós te pedimos. Que a graça do Senhor forme cada vez mais o nosso coração, é isso. Permitir que Ele nos ensine, que Ele nos dê as instruções para caminharmos bem aqui nessa vida. E alcançarmos aquilo que Ele tem preparado para nós na eternidade. É o Espírito que há de nos conduzir até lá. Obrigado por rezar comigo mais uma vez. Te espero amanhã, a graça de Deus, para mais um Pentecostes Diário.